Falando agora sobre política, sobre as eleições, afinal de contas, esse ano tem eleições, né gente? Em outubro vamos escolher aí os nossos representantes, presidente da república, governador, deputado estadual, deputado federal, os vices também do presidente, do governador. E na última sexta-feira, gente, o ex-governador André Putinelli, que é candidato ao governo do estado pelo MDB nas eleições deste ano, ele cumpriu a agenda aqui em Três Lagoas. O Israel Espíndola acompanhou a visita do governador aqui na nossa cidade. Na última sexta-feira, o pré-candidato e ex-governador André Putinelli esteve reunido com lideranças de vários segmentos da Costa Leste. Com uma agenda extensa, o pré-candidato pelo MDB falou com a nossa equipe de reportagem sobre a corrida eleitoral deste ano. A gente volta aos municípios para colher mais informações e mais apoios. Nessas andanças de hoje e do dia de amanhã, estaremos conversando com empresários, estaremos conversando com o sindicato rural, conversamos com os sindicatos de trabalhadores rurais, conversamos com o sindicato fiscal, para colher informações e incorporarmos ao nosso plano de trabalho. Além de uma espinha dorsal básica que nós já temos, o nosso programa será apresentado no dia 5 de agosto, no dia da convenção, nós estamos colhendo as informações do que as pessoas de cada município entendem que seja prioridade para serem incluídas no programa de trabalho. André Putinelli também comentou sobre as acusações de assédio sexual que foram denunciadas contra o seu concorrente, o ex-prefeito Marquinhos Tradi. Espero que as denúncias, que são muitas, não sejam verdadeiras. Se forem verdadeiras, quem tem que perdoá-la é a mulher e as filhas. Eu não entro no mérito da questão porque nós somos adversários políticos. Nós não podemos utilizar de problemas familiares nessa questão. Como cristão, que ele siga a sua vida e que se recupere. Ainda sobre a corrida eleitoral, o ex-governador e pré-candidato diz estar gostando e que está preparado para o segundo turno. Primeiro turno vencido, a 2 de outubro, nós saberemos quem estará no segundo turno. Pelo que as pesquisas dizem, parece que nós estamos como lugar quase certo. E pode ser ou a Rose, ou pode ser o ex-prefeito, ou pode ser o capitão, ou pode ser o candidato do governo. Nós não escolhemos adversários. Nós iremos nos pautar, tanto no primeiro quanto no segundo turno, dizendo quais são as nossas propostas e acrescentando a elas os apoios daqueles que ficarem de fora no primeiro turno. Eu tenho conversas com quase todos os candidatos, não todos, mas com quase todos, para que nós possamos, no eventual segundo turno, ou recebermos o apoio ou darmos apoio. Os MDBistas fecharam a noite em Três Lagos e, na ocasião, o pré-candidato também falou do apoio a Simone Tebbit. O partido indica a senadora Simone como a candidata do partido. Em convenção realizada, ficou estabelecido na quarta-feira, última passada, que o nome dela está convalidado com o apoio dos partidos Cidadania e PSDB. Portanto, o partido tem uma candidata. Caso ela não esteja no segundo turno, nós direcionaremos o nosso apoio a alguém dos que ficarem no segundo turno.